Senhor Deus, nós queremos nesse dia tão especial, onde comemoramos, Pai, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lembrar, Pai, de quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, é o Criador de todas as coisas, Pai, é o resgatador de nós, pobres pecadores. Pai, queremos nesse momento reconhecer a Tua obra, Pai, a Tua grandeza, a Tua sabedoria, o Teu amor, que motivou, Pai, que fez o Senhor dar o Seu único Filho em nosso resgate, Pai. E pedimos, Pai, pela atuação do Teu Santo Espírito nessa classe aqui, nas demais classes, Pai. Lembramos do Yuri, para que ele possa ter uma pronta recuperação, Pai. Pedimos pela cantata lá em cima e queremos, Pai, nesse momento pedir que o Senhor nos auxilie aqui na condução, nos abra o entendimento, nos esclareça as dúvidas que, porventura, tenhamos, para que tenhamos uma convicção daquilo que o Senhor Jesus fez aqui na Terra, para que isso aumente a nossa fé, Pai, para que isso nos constranja a viver uma vida digna, Pai, de acordo com a vocação que o Senhor nos chamou. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de amor e nós somos eternamente gratos por isso. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Deixa eu fazer uma breve recapitulação e até para quem veio da aula do Yuri aqui poder se situar. O título do curso é Cristo no Banco dos Réus e basicamente a gente está fazendo aqui uma apologética, para usar o termo técnico, mas é uma defesa da nossa fé, em particular da obra de Cristo, daquilo que Cristo representa para o cristianismo. Por quê? Porque isso é alvo de muitos ataques. Esse negócio aqui não vai funcionar hoje, vamos no manual aqui. A gente começou aqui com, na primeira parte, olhando para as biografias de Jesus, que a gente chama de os evangelhos, então Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, olhando, eles são as fontes que trazem mais informação a respeito de Jesus. E olhamos sob vários aspectos. Por exemplo, dá para confiar nas biografias? Quem escreveu foi testemunha ocular dos fatos? Estava lá presente? O relato que a gente encontra é preciso, é completo, é consistente? Ou seja, as pessoas tinham condição de escrever bem? Será que não se passou muito tempo? A gente viu tudo isso daí. Essas aulas estão gravadas. Essa é a nossa quinta aula. A gente tem no canal do YouTube da Escola Bíblica, tem as outras quatro aulas. E isso aqui já na aula passada, a gente olhou também... Para elementos fora da Bíblia, se eles corroboram com o relato dos evangelhos. Quem estava aqui lembra algumas coisas que a gente viu? Lição de casa aqui. O que a gente viu? Isso, ou seja, Plínio foi um governante, ele trocou cartas com o imperador Trajano. E na carta ele menciona dos cristãos. A gente tinha os historiadores. Tácito, que era um historiador romano. Joséfo, que era um historiador judeu. Obviamente, como sendo pagãos aí, você não vai encontrar nos escritos dessas pessoas coisas dizendo, não, Cristo era o Messias. O filho, não é isso que você vai encontrar, mas você vai encontrar lá, por exemplo, olha, tinha um grupo de cristãos e eles se reuniam, eles tinham um padrão ético elevado, eles achavam que chamavam Jesus de Cristo. Enfim, então você vai encontrar no relato desses historiadores informações que são consistentes com aquelas que estão nos evangelhos. Por quê? Porque muita gente fala, ah, os evangelhos foram escritos muitos anos depois, ah, é tudo história da carochinha, Jesus nunca existiu. Ou se existiu, era mais um conceito. Enfim, tem de tudo que você encontra por aí. A gente viu também na aula passada um pouco sobre arqueologia e, de novo, da mesma forma como você não vai encontrar no escrito de um historiador algo falando da divindade de Cristo, que Cristo é o Messias, mas você vai encontrar questões consistentes. A arqueologia também não vai provar para ninguém que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a arqueologia vai dar indícios e, muitas vezes, indícios muito fortes de que quem escreveu isso daqui estava lá, conhecia. Por quê? De novo, uma das críticas que se faz é o seguinte, não, quem escreveu isso escreveu séculos depois. Então, e você tem pistas. Por exemplo, a gente viu na aula passada, palavras que Lucas usa para descrever os governantes da época. Uma das críticas era, não, esse termo não era usado na época. Aí vai lá na arqueologia e encontrou uma placa que fala, não, o termo que ele usa para governantes é exatamente o termo da época. A cidade de Nazaré, Jesus não era, segundo os evangelhos, Jesus o Nazareno? Por que ele era Nazareno? Lembra? Ele não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré, ou seja, a terra natal dele, não o local de nascimento, mas a terra onde ele passou a infância foi em Nazaré. Teve um camarada que escreveu há uns anos atrás, ele falou, olha, a cidade onde Jesus nunca esteve, falando não existia Nazaré no primeiro século. Nazaré existe até hoje, mas no primeiro século não existia. Como, por exemplo, não existia a cidade de Campinas em 1600, entendeu? Ou seja, o cara estava em Campinas em 1600, ele falou, olha, cara, você não entende de história. Então, esse cara escreveu um livro dizendo que o Nazaré não existia. A arqueologia descobriu as escavações, aí você data as escavações, ele falou, não, existia sim. Eu mostrei aqui alguns, enfim. Então, foi isso que a gente viu na primeira parte do curso e na aula passada mesmo, a gente entrou na segunda parte do curso aqui, que a gente está analisando a figura de Jesus Cristo. Então, uma das coisas que a gente começou a analisar na aula passada foi a ideia de que se Jesus estava convicto de que ele era o Filho de Deus. E por que a gente fez isso? Porque uma das críticas que se faz é que a ideia de Jesus como Deus, a divindade de Jesus, é algo que nem mesmo ele chamou para si, ele não se intitulava Deus. Mas isso foi um conceito que teria surgido séculos depois por correligionários de Jesus, que eram ultra zelosos, que deram sequência ao movimento e que para dar uma floreada na coisa, falaram, não, ele era Deus. Então, as pessoas, alguns críticos dizem, não, Jesus nunca pensou em ser nada mais do que um professor, um mestre itinerante que agitava as multidões. e a gente passou a olhar nos evangelhos, o que é que Jesus pensava de si mesmo. Então, será que ele pensava que era Deus? E a gente viu alguns aspectos, e de fato, Jesus não chegou, a primeira coisa que falou, olha gente, eu sou Deus, eu sou filho de Deus e sou Messias, por quê? Porque seria um negócio muito chocante. A gente viu, falou, olha, não faria muito sentido para a cultura, para o conceito de Deus que eles tinham naquela época, isso daí, ele ia ser basicamente acusado de blasfêmia. Então, ele foi paulatinamente, e repara como isso, gente, é consistente com a maneira como a Bíblia acontece. Vamos sair um pouco lá do Novo Testamento e ver como que é a revelação de... Imagina-se, Abraão, pega um camarada como o pai da fé, não é sentido como o pai da fé? Vocês acham que Abraão, qual que é o conhecimento que Abraão tinha de escatologia? Mesmo da salvação, de como é que... Talvez Abraão não conhecesse como é que o Messias morreria, a questão de... Ou seja, e aí você fala, puxa, mas Abraão era limitado? Não, a revelação divina, esse é um dos conceitos que a gente aprende, tá? A revelação divina, ela se dá de maneira progressiva, é como se fosse um rolo, tá? Que está, aos poucos, sendo aberto. Então, hoje, e a Bíblia hoje, o cânon está fechado, Jesus é o ápice da revelação, mas, ou seja, a própria maneira como Deus se dá a conhecer para o ser humano, pensa em Adão, Adão conversava com Deus. Qual que será que era o conhecimento teológico de Adão, tá? Comparado com aquele que a gente tem hoje. Então, a revelação se dá de maneira progressiva. E a maneira como Jesus se revelou, não foi assim chegando, falando, gente, é o seguinte, olha, eu sou Deus, eu sou filho de homens, aconteceu o seguinte, eu vou morrer, vou ressuscitar. Não foi assim que ele fez. Então, não é que ele tinha dúvida do papel dele, mas, basicamente, foi a maneira como ele adotou para passar o recado ao longo lá dos aproximadamente três anos de ministério dele. Então, a gente olhando para alguns aspectos que a gente tem registrados da vida de Jesus, a gente percebe claramente isso, que ele estava muito convicto da missão dele. Ou seja, por exemplo, a gente viu alguns desses na semana passada. O relacionamento com os discípulos, lembra? Os doze discípulos, ele não era um dos doze, ele chamou doze, porque cada discípulo seria o equivalente a uma das tribos. Então, é como se, da mesma maneira como no Antigo Testamento, Deus estava formando Israel com doze tribos, ele estava formando um novo grupo ali. A maneira como ele se refere a João Batista, que ele falou, olha, não tem ninguém nascido de mulher maior que João Batista. Os sinais que Jesus fez foram muito maiores que os sinais de João Batista. Então, ou seja, implicitamente, ele está dizendo, gente, eu não sou da mesma natureza de João Batista. A maneira como ele ensinava, lembra? A gente comentou sobre isso. Era uma abordagem até radical. As pessoas viam nele um tipo de autoridade que até se colocava acima do Antigo Testamento. Falando, olha, vocês ouviram o que foi escrito. Eu, porém, vos digo isso daqui. Ou seja, quem é que tem a audácia de chegar e falar, cara, eu estou trazendo alguma coisa suplementar ao Antigo Testamento. Era diferente. Os rabinos da época, eles olhavam o texto e interpretavam assim, assim, assim. Mas alguém chega e fala, olha, está escrito assim o negócio do adultério. Lembra da história lá? Fala, olha, o que está escrito lá? Não adulterarás. Fala, olha, eu estou te dizendo o seguinte, que não basta adulterar e deitar com a mulher lá ou com o homem. Se você pensar nisso, você já está adulterando. Ou seja, ele colocou, parece que é uma parede que está sendo construída, ele está colocando alguns tijolos a mais nessa parede. Isso daqui, por isso que ele tinha problema com a liderança religiosa da época. Ou seja, porque ele trazia o próprio título lá da cruz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ou seja, ou ele falava que era o novo rei ou alguém pensava isso dele. Enfim, aí a gente parou aqui na aula passada. Eu estava justamente fazendo o ponto de que os milagres de Jesus também são uma evidência de que ele se via como Deus. E aqui eu não estou dizendo que o fato de fazer milagres torna a pessoa divina. Por quê? Porque outras pessoas, os próprios discípulos, fizeram milagres. Não é o fato de fazer milagres, mas a interpretação que Jesus dava para os milagres. Gente, ele fala... Por exemplo, uma das coisas, ele fala, olha, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, o milagre não é simplesmente uma alteração do fluxo normal, mas é uma indicação de que algo diferente está acontecendo. Ou seja, não é como alguém que faz o milagre, cura o cego e a vida segue. Não. E isso é uma indicação de algo maior que está acontecendo. É como se fosse um aperitivo do reino de Deus que está chegando. Ou seja, Jesus não se vê simplesmente como um fazedor de milagres. Ele se vê como uma pessoa ou aquele em quem e por meio de quem as promessas de Deus estão se realizando. O reino de Deus está chegando até você. Ou seja, isso é muito mais do que uma declaração de alguém que está fazendo algo transcendente. Ele está muito consistente com entender Jesus como um ser divino. Ok, então a gente parou aqui na aula passada e vamos dar sequência. Dúvidas? Alguma pergunta? Muito bom. Bom, deixa eu passar para vocês um vídeo aqui. A gente tem feito isso, que não está nunca. A gente frequentemente usa vídeos aqui com testemunho de experts do assunto. A gente tem um tipo de coisa que eu amo sobre Jesus, e isso diz algo para nos dizer. O nosso identidade é complexo, A gente tem um aspecto de que ele é. Mas sempre, ele presenta a um desafio, para o que ele se faça. Para o que sou de Deus? O que é uma coisa que eu amo sobre Jesus, e ele diz algo para nós. O que é uma coisa que eu amo sobre Jesus, e ele diz algo para nós. O que é um identidade complexo, ele não pode ser piscinado, ele não se encaixou, não se encaixou, não se encaixou. Ele diz algo para quem ele é, mas sempre ele presenta como um desafio para o status quo, a precondição de pensar sobre o que Deus, o que Deus, o que Deus deve ser. Ele está carving out o seu nicho, ele está fazendo o seu próprio negócio, como uma grande e criativa artistia. Ele não é simplesmente replicando nada do passado, ele está tomando bits e peças de propriedades e ideias, e literatura, e law, e você quer dizer, e ele tem feito um novo gumbo, e ele está servindo, e pessoas não conhecem o que pensar. Ele vai para o sinagogo e diz alguma coisa, e eles dizem, wow, um novo ensino, e com autoridade. Shazam! Amazes, pessoas dizem que não se ensinou como ele, porque ele falou com sua própria autoridade. Our sages, our rabbis, always thought that you have to teach in the name of someone else. You know, rabbi so-and-so says in the name of rabbi so-and-so. That's the way rabbis were taught to teach. Yeshua came and said, you've heard it said, but not what my rabbi taught me, but I say unto you. And he would clarify, even overrule in some ways, the Old Testament law. Well, this law was given by God himself, for Jesus to say, I am the authoritative interpreter of the law. I am the one who has come to fulfill the law. That's an extraordinary claim, a claim to essentially the authority of God. The spirit of the sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom to the captives. Isaiah 61.1 It's interesting, because when Yeshua went into the synagogue, that was the passage he read. And he says, this day, this verse is fulfilled in your hearing. And basically, he's saying, I'm the servant that's described here. I'm the one who fulfills this. Philip comes to Jesus and asks him to show us the Father. And Jesus says, the one who has seen me has seen the Father. Jesus clearly presents himself as the self-revelation of God. Those who meet Jesus are, in fact, meeting God. When Jesus is brought before Caiaphas, the high priest, and some of the Sanhedrin members that have gathered the evening that Jesus is arrested, they're trying to find incriminating evidence. They're trying to find incriminating testimony, and they're not doing real well. And finally, the high priest asks Jesus directly, tell us plainly, are you the Messiah, the Son of God? And Jesus says, I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand, coming to the clouds of heaven. And there Jesus has combined phrases from Daniel 7 and Psalm 110. Jesus sees himself as this heavenly figure. Hello, voltou o Son. Muito bem, então, aqui são, nesse vídeo, você viu vários scholars, vários experts aí falando sobre a autoridade de Jesus no ensino. Tenta recapitular algumas coisas. A própria maneira de Jesus ensinar, ela era diferente. Por exemplo, você vê em vários trechos dos evangelhos, quando Jesus vai falar, que ele fala, em verdade, em verdade vos digo. A maneira como os rabinos da época ensinavam, era basicamente replicando o ensino de algum mestre. Esse em verdade, em verdade vos digo, Jesus não está evocando. E você tinha um burlância de duas pessoas como testemunho, ou seja, quando duas pessoas concordavam em alguma coisa, aquilo lá era verdade. A maneira como as palavras que Jesus falava dizem o seguinte, olha, eu estou dando o testemunho. Isso é verdade porque eu estou falando a verdade. Ou seja, era uma abordagem muito diferente. Ou seja, ele tinha essa autoridade e a gente percebe em vários trechos dos evangelhos, você vê as pessoas espantadas. Por quê? Porque ele ensinava de maneira diferente, ele falava com a autoridade. Gente, aqui todo mundo já teve provavelmente alguma sensação disso. Talvez você tenha ido num médico e você não sentiu muita firmeza. Aí você foi num outro médico e o cara te explicou e pegou o exame e fez assim. Falou, hum, parece que esse cara sabe do que está falando. Ou quando você foi conversar, sei lá, com um advogado, pedir alguma informação, e o cara te explica as coisas bem explicadas. Ou seja, é diferente quando você fala com alguém, ou talvez num mecânico. Várias vezes eu fui num mecânico e falei, cara, o cara está fazendo a tentativa e erro de encontrar um problema no carro. Aí você vai num outro cara e fala, cara, esse cara conhece daquilo que ele está falando. Então, de novo, isso é alguma coisa que mostra que Jesus... A gente está com algum problema técnico aqui, mas enfim, vamos seguir. Um outro aspecto nessa questão da divindade de Jesus, será que Jesus estava convencido de que ele era Deus? É o fato da expressão que ele usa. Todo mundo já ouviu falar, né? Abba, né? Abba, que significa pai em aramaico. Abba é uma expressão que traz uma conotação de intimidade, como uma expressão que um filho usa para se expressar com relação ao pai dessa criança. Jesus passou a usar essa palavra, Os discípulos usavam essa palavra, passaram a usar, que era a mesma palavra que um discípulo usava quando se referia a um professor querido dele, lá naquele conceito do judaísmo do primeiro século. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que Jesus passou a utilizar a expressão Abba para se referir a Deus. Como é que os judeus da época se referiam a Deus? A gente já viu várias coisas, né? De que eles tinham uma reverência enorme para falar do nome de Deus. Muitas vezes, quando se falava, se dirigia a Deus, falava o santo bendito seja, ou seja, era uma maneira extremamente reverente. Ninguém, naquela época, jamais pensou em usar um pronome mais pessoal como sendo Abba. Então, qual que é a implicação disso daí? Eu não estou dizendo que o fato dele usar Abba implica diretamente que ele era divino. Não é isso, porque os discípulos também usavam. Mas, é fato que Jesus, ao usar essa expressão, ele indica que está começando um outro tipo de relacionamento com Deus, um relacionamento mais íntimo. Isso, isso, é nessa linha. Agora, vamos lá. Então, Jesus está estabelecendo um novo padrão de relacionamento. E eu não estou sugerindo aqui um padrão onde não exista uma reverência, um respeito. Mas, existe sim uma intimidade maior, um maior acesso, digamos assim. Agora, quem é capaz de estabelecer um novo padrão de relacionamento? Ou seja, Jesus está estabelecendo uma nova aliança, para usar o termo teológico. Quem tem autoridade para estabelecer uma nova aliança no relacionamento do povo de Deus com Deus? Entendeu? Esse é o ponto aqui. Então, não é a expressão em si chamar de, que seria papai, papai querido. Mas, é alguém que mudou o relacionamento. Será que alguém que tinha essa convicção, tinha dúvidas quanto à sua divindade? Outro aspecto a gente já viu aqui. Ele usar mais de 80 vezes para ser a expressão filho do homem que está lá em Daniel. Tem mais uma coisa aqui, esse é um vídeo bem curtinho, que é um aspecto interessante. Mas, é um aspecto interessante. E, é um aspecto interessante. Ele se lembra que, em verdade, o propósito, ele só demonstra que sim, ele era o messiah. Ninguém que entra em Jerusalém, com um pão, em uma obvia, com uma desculpa de Zechariah, 9, 9, está dizendo que sim, eu sou o messiah. Portanto, nós temos uma olhada na propósito, a propósito, a consciência de Jesus. Que ele realmente acredita que sim, ele era o messiah. Aqui qual que é o ponto? Ou seja, uma das críticas aí é que as profecias que Jesus cumpriu, ele conheceu o Antigo Testamento, ele foi lá e cumpriu. Ele falou, olha, a gente até vai entrar nesse aspecto na próxima aula. Algumas não davam, isso era impossível. Agora, tem um detalhe, ele sabia da profecia lá de Zacarias, lá de que o Messias ia entrar num jumentinho em Jerusalém. E ele cumpriu de propósito, ok? Então o que isso prova? Que ele estava convencido que era o Messias. Se ele tinha alguma dúvida, como, ah não, ele era só um mestre, não tinha nada disso, ele não teria feito aquilo que ele fez. Ou seja, não só é um cumprimento da profecia, mas é um cumprimento premeditado de uma profecia. Por quê? Porque ele conhecia a sua identidade. Outra coisa que a gente vai olhar aqui, tá? A gente abre a sua Bíblia em João, no primeiro capítulo lá do Evangelho de João. João, é um texto bastante conhecido. Vamos ler aqui, João capítulo 1, o roleu dos versículos de 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora indo lá para o 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, vá lá para Mateus, capítulo 16. Não, 16 a partir do versículo 15. Olha lá. Versículo 15 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E vocês? Perguntou ele a Jesus, tá? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo. Cristo é o Messias, tá? O filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas para o meu Pai que está nos céus. Parece que existe alguma dúvida aqui de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, de que ele era o próprio Deus. Ele era a revelação do próprio Deus. Gente, não existe a menor sombra de dúvida disso daí. Outras coisas que aparecem. A Bíblia relata, os evangelhos relatam várias confirmações. Lembra no batismo de Jesus o que aconteceu? Ele falou, olha, esse é o meu Filho amado. E desceu uma pomba sobre ele. Na tentação, a mesma coisa. Na transfiguração, veio uma voz do céu falando, esse é o meu Filho. Então, gente, eu comentei com vocês, naquele filme, A Última Tentação de Cristo, o filme lá do Mel Gibson, tem algumas cenas onde aparece Jesus com dúvida com relação à identidade, à missão dele. Ele estava lá sobrecarregado, preocupado, angustiado. A gente não vê, aquele filme tem muitos méritos até, por retratar lá o impacto de o que era aquela crucificação. Mas a gente não vê na Bíblia, aqui nos evangelhos, uma dúvida dessa de Jesus. Jesus parece estar muito certo da missão dele. Além disso, saindo um pouco aí dos evangelhos, a gente já falou sobre isso daqui, aquele texto lá de 1 Coríntios. Tem o William Lane Craig, que é um apologeta, é um estudioso bastante conhecido aí. O nome dele é muito comum, você encontra muito material dele, tem muito livro dele. Mas ele mostra, tem um livro dele chamado Reasonable Faith. Eu não sei se tem em português, mas seria Fé Razoável, fé baseada na razão. Então, ele mostra nesse livro que poucos anos depois da crucificação, já existia lá na igreja primitiva uma cristologia muito desenvolvida. O que é uma cristologia? É o aspecto da teologia que estuda a pessoa de Cristo. E nessa cristologia já estava muito bem estabelecido que Jesus era o Deus encarnado. A gente está com algum problema aqui de energia. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 16, 22 e 23. 1 Coríntios 16, a partir do versículo 22. Vou ler o 22 e o 23. Isso daqui é uma saudação final. Lembrando, 1 Coríntios foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Isso daqui foi escrito poucos anos após a morte de Jesus. Olha o que ele fala. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja como vocês. Ele está chamando Jesus o quê? De Senhor. Ele não está chamando Jesus de um mestre. Olha, se eu for um cara que nos ensinou muito. Ele está chamando Jesus de Deus. Enfim, dado tudo isso que a gente vê, será que é razoável esse tipo de ceticismo? Pensa nessa igreja primitiva de Corinto, de Jerusalém, que chamavam Jesus de Senhor. Quem que estava nessa igreja lá? 15 anos, 10 anos, 20 anos depois de Jesus. Quem que está nessa igreja hoje lá? Aqui, olha. Eu estou nessa igreja desde 87. Quanto tempo dá isso? Dá 40 aí? Não, não. 37 anos, isso? Eu estou aqui há 37 anos. E tem gente mais antiga do que eu aqui. Eu convivi com... Eu vi o nascimento dessa igreja aqui, praticamente. Quem que estava na igreja de Jerusalém naquela época para chamar Jesus de Senhor? Os caras que andavam com ele. Se Jesus não dissesse que ele era Deus, que ele era Senhor, você acha que esses caras estariam chamando ele de Senhor? Gente, não faz o menor sentido. Esse é o ponto. Não faz o menor sentido a gente botar em dúvida isso daí e achar que isso é um mito, uma coisa que surgiu muitos anos depois ou séculos depois. Ou seja, em resumo aqui, o que a gente vê de Jesus nos ensinos do Novo Testamento? Ou seja, ele foi alguém divinamente escolhido para realizar um ato salvífico máximo de Deus na história humana. Ele foi agente de Deus incumbido de executar esse plano. Ele foi autorizado por Deus para fazer isso. Ele foi revestido de poder pelo próprio Deus para fazer isso. Ele se colocava como porta-voz desse Deus. Ele foi dirigido por esse Deus na concretização dessa tarefa. Então, as palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus. O que Jesus fez foi obra de Deus. Jesus acreditava firmemente que ele estava numa missão divina, que era redimir esse povo de Deus. Qual que é a implicação disso? A implicação é que o povo estava perdido e Deus tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, é a concretização da história da Bíblia. Se você lê o Antigo Testamento todo, ele aponta para isso daí. Então, Jesus acreditava ser o Filho de Deus, o ungido de Deus? Sim. Ele se via como o Filho de Deus? Sim. Ele se julgava o Messias definitivo? Sim. Ele acreditava que teria que ter alguém mais para salvar o mundo? Não, ele era o salvador suficiente. E aí é até um paradoxo. Deus é, em um certo sentido, bastante irônico algumas vezes. Deus vai salvar o mundo por meio da morte do seu Filho. Ou seja, aquilo que existe de mais humano na experiência humana, aquilo que é mais básico, que é a morte. Ou seja, a morte é uma coisa certa. Deus, dada a sua natureza divina, não morre. Então, de que modo Deus poderia fazê-lo? Como é que Deus poderia se tornar o salvador da raça humana? Ele teria de vir como ser humano para realizar essa missão. Então, Jesus acreditava piamente ser justamente a pessoa que faria isso. Só para terminar antes do intervalo, em Marcos 10, 45, tem uma, sintetiza esse pensamento aqui, que fala, eu não vim para ser servido, mas para servir, e o quê? E dar a minha vida em favor de muitos. Então, Jesus estava extremamente convencido disso daí. Muito bem. Gente, vamos dar sequência aqui, então, na nossa aula. Então, a gente viu aqui que Jesus, estamos olhando a pessoa de Jesus, ele estava absolutamente convencido de que era Messias e que era Deus, era o Filho de Deus. Agora, tem uma hipótese que levantam por aí, é uma objeção, para usar um termo técnico, que, tudo bem, ele estava convencido de que era Deus. Agora, se você for num hospício, e agora não se chama mais hospício, né? Instituição de Saúde Mental, alguma coisa assim, né? Nesse mundo político, desculpa, tá, gente, chamar de hospício, o mundo político, deve ter um termo melhor que eu desconheço, tá? Mas, provavelmente, você vai encontrar lá, alguém, não, eu sou, sei lá, Napoleão, Dom Pedro, né? O presidente do Brasil, já vi cara aqui falando que ele era Jesus. Então, vamos analisar essa hipótese, tá? Será que Jesus disse que era Deus? Por quê? Porque ele estaria louco? Ou seja, desequilibrado, mental, lunático, alguma coisa assim, tá? Aqui, essa parte da aula é baseada lá no livro do Lee Strobel, e ele fala com um camarada chamado Gary Collins, aliás, ele faleceu em 2021, faz dois anos e pouco, dezembro de 2021, faz dois anos e alguns meses, tá? E, então, o que eu vou trazer aqui pra vocês é baseado no cara que ele é, entre outras coisas, psicólogo de formação, daqueles caras que tem múltiplas formações, que exercia, ele é responsável por práticas de aconselhamento, ele era um psicólogo com clínica e mais de 40 anos, ou seja, alguém com conhecimento da área, eu não sou um psicólogo, então, eu vou estar basicamente aqui refletindo, mas saibam que aquilo que eu colocar aqui vem de uma fonte que é expert no assunto. E ele é muito claro, fala, gente, Jesus não estava louco, não tem nenhuma base daquilo que a gente conhece de Jesus pra dizer que ele tinha algum problema mental, tá? Então, vamos olhar isso com mais detalhes, que certamente é um tópico que é digno de uma análise mais aprofundada, tá? E ele fala, né, no livro, ele fala, olha, é comum pessoas que tenham alguma dificuldade psicológica dizerem que são alguém que, na verdade, eles não são. Então, por isso que você vê o camarada lá, eu sou o Napoleão Bonaparte, eu sou o Dom Pedro I, tá? E, agora, os psicólogos, eles prestam atenção não apenas aquilo que as pessoas dizem, obviamente, mas eles vão mais a fundo que isso. Por exemplo, uma das coisas que eles observam são as emoções das pessoas. Então, o camarada que tem algum tipo de perturbação mental é comum ele exibir um quadro depressivo que é estranho, ele ficar colérico, muito colérico, sem motivo aparente, tá? Se deixar bater pela angústia, ou seja, é esse o tipo de característica que um psicólogo começa a analisar, tá? E aí a gente olha para Jesus. O que a gente percebe das emoções de Jesus? A gente percebe no relato dos evangelhos que as emoções de Jesus eram adequadas ou esperadas. Exemplo, quando ele ficou triste a ponto de chorar. Um dos momentos onde é registrado isso é na morte de Lázaro, tá? Eu não sei vocês, eu choro em enterro, tá? Choro bastante. Nem todo mundo chora, mas é normal. Você vai no enterro, você vê pessoas chorando. Então, é normal. Quando que Jesus ficou irado? O Fernando recentemente cobriu isso num dos sermões. Talvez vocês tenham assistido aí, tá? Por que que ele ficou irado? Porque estava acontecendo lá um negócio que era digno de ira. Ou seja, o pessoal transformando a casa de Deus num lugar de ganhar dinheiro, explorando as pessoas, aproveitando, que nem aquele quando você vai e viaja, né? E vai fazer câmbio no aeroporto, né? Que aquela... É um assalto aquilo lá, tá? Então, aquilo lá irritou Jesus, tá? Então, foi uma ira adequada, tá? Outra coisa que a gente percebe com pessoas que têm problemas mentais, elas têm uma percepção do que está acontecendo inadequada. Por exemplo, elas acham que estão observando ele ou estão perseguindo ele quando, na verdade, não acontece. Quem assistiu aquele filme lá do... do Nash lá, Uma Mente Brilhante? Vocês assistiram aquele filme lá? Vocês lembram disso daí? E... O quê? Não, mas ele aparece lá, ele acha que estão observando as coisas dele lá. É um filme muito, muito, muito bom, tá? É típico dele. Ele tinha um problema mental. Ele foi tratado. Ele era um cara brilhante, ganhou no Prêmio Nobel e tal, mas ele tinha um problema mental. E ele sabia disso, tá? Mas isso é uma das características dele. Ele achava que estava sendo perseguido. O que mais? Um camarada desequilibrado, com um problema mental, perde o contato com a realidade. Ele interpreta de maneira errada os atos das pessoas, acusa a pessoa de dizer uma coisa que não disse, tá? A gente não vê nada disso com Jesus. A gente não vê ele paranoico, achando que estavam... E repara, ele estava vivendo, sim, no ambiente onde ele era perseguido, onde tinha gente querendo matar, mas ele não era paranoico em relação a isso. O que mais que a gente vê em pessoas com problemas mentais? Elas têm dificuldade muito grande de manter uma conversa razoável no nível da lógica com outras pessoas. Elas se precipitam em conclusões erradas. Elas agem de maneira irracional. O que a gente vê em Jesus? A gente não vê nada disso em Jesus. Ele falou de maneira clara, com eloquência, tanto que a gente falou, na primeira metade, uma das reações que ele provocava, cara, esse camarada ensina, com propriedade. Isso não é típico de alguém que é desequilibrado. Na verdade, Jesus era uma pessoa brilhante. As percepções dele sobre a natureza humana eram espantosas. O lance lá com a mulher pego em adultério, quem não tiver pecado que atire a primeira peça, gente. É um negócio meio brilhante, né? Ou seja, é lógico e tal, mas assim, é brilhante. Ou seja, não é típico de alguém desajustado. Outra coisa, se bem que isso daqui, hoje em dia, não sei se é bem assim, mas os psicólogos falam que uma das características de uma pessoa com problema mental é que ela usa roupas estranhas. Hoje em dia, não sei como eles julgam isso daí. Mas assim, é fato que essas pessoas têm dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, manter relacionamentos duradouros. Jesus manteve relacionamentos com pessoas simples, com pessoas de mais nobres, relacionamentos de longo prazo. Vê o relacionamento dele com João Batista. Eles cresceram juntos lá. Até a morte de João Batista, eles tinham relacionamento. Jesus se dá, conversa com membros do Sinédrio, ele conversa lá com pecador, ele tem contato, ele é uma pessoa humana. Enfim, a gente não percebe nenhuma dessas características que denotam alguém desequilibrado. O que a gente percebe em Jesus? Uma pessoa compassiva, mas ao mesmo tempo não deixou essa compaixão imobilizá-lo. Jesus não tinha um ego inflamado, muito embora as multidões o adorassem. Ele conservou o equilíbrio a despeito de um estilo de vida que era muito peculiar e que certamente impunha muitas obrigações para ele. Jesus sabia para onde ia e o que estava fazendo. Ele falou, agora é hora de ir para Jerusalém. Não é agora que eu vou fazer isso. Ou seja, ele estava muito seguro lá daquilo que ele fazia. Jesus preocupava-se com as pessoas, com mulheres e crianças que eram pessoas consideradas de menor valor na época. Jesus acolhia as pessoas muito embora nesse exemplo lá da mulher pegue em adultério. O que ele fala? Eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Ou seja, ao mesmo tempo que ele acolheu essa mulher, ele não fez vista grossa para os pecados dela. Várias vezes ele fez isso daí. Jesus conversava, mantinha diálogos coerentes. Ou seja, as características aqui de uma pessoa que é louca, por falta de uma outra palavra, não coadunam com aquilo de informação que a gente tem de Jesus. Agora, vamos ver um trecho, inclusive é um dos trechos que sugerem isso daí, que dão argumento para os cristãos. Abra a sua Bíblia lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Eu vou ler aqui o versículo 20. Olha lá. Muitos deles diziam ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Ou seja, alguém aventou essa hipótese. O Gary Collins, quando foi questionado sobre esse versículo, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, certamente a gente não tem aqui um diagnóstico dado por um profissional de saúde mental. E é fato, era o povo com quem Jesus estava falando. E ele observa muito bem o que motivou essas palavras. Aí a gente pode olhar o contexto. Se você já fez aula de métodos de estudo bíblico, você aprende que você tem que olhar o contexto em que a frase foi escrita. na Bíblia, não sei se vocês sabem, mas esses negritos que tem aqui não são texto inspirado, mas muitas vezes eles ajudam a gente a se situar. Na minha está escrito assim, o pastor e o seu rebanho, no começo do capítulo 10. Então, o que Jesus está ensinando para eles? A gente não vai ler todo por uma questão de tempo, mas não vamos ler tudo do que está escrito aqui. Mas você pode, folheando aqui, ou batendo os olhos, e perceber, e talvez você lembre de já ter estudado esse texto antes, algumas das coisas que Jesus está falando para aquele pessoal que alguns disseram que ele estava louco. É uma parábola aqui do pastor e das ovelhas e tinha o aprisco e o aprisco tem uma porta, o aprisco é o curral das ovelhas. Então, Jesus fala, eu sou a porta. E ele fala, quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor. Ele fala que o pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir de maneira espontânea. Eu dou a vida de maneira espontânea porque depois eu vou reassumir a minha vida. Jesus fala que ele tem autoridade para reaver a sua vida. Para a gente hoje, à luz de todos os acontecimentos que transcorreram, para a gente é fácil entender o que ele está dizendo aqui, que é uma parábola, que ele está fazendo uma analogia, que a porta como caminho de entrada. Agora, imagina para o povo daquela época. Eu sou a porta. Falei, cara, você é um homem, como você está dizendo que você é uma porta? Eu vou dar a vida e eu tenho autoridade para reaver a vida. Então, é nesse contexto, lógico, certamente os discípulos e algumas pessoas entenderam a analogia, não é porque uma coisa importante, as pessoas de antigamente não eram burras, elas não tinham formação, elas não sabiam o que era um iPhone, internet, voo, mas ninguém era burro naquela época, muito pelo contrário, tinham pessoas extremamente brilhantes, talvez tivessem muito mais do que a gente tem hoje. certamente muita gente entendeu a analogia, mas alguns falam, cara, você está louco, você está dizendo que você é uma porta, que você vai dar a vida e reassume, quem tem poder de reaver uma vida que deu, quem está querendo dar a vida por alguém, por pessoas que você não conhece, então, é nesse contexto que alguém falou, você está louco, ou seja, não é um diagnóstico clínico de você está quer como é que chama a expressão para dizer que é doido, você usa uma expressão para dizer fara da casinha, eles não estavam falando isso, você está dizendo coisas assim absurdas, então, não existe aqui nenhuma inferência de que Jesus não tinha as devidas capacidades mensais, basicamente foi uma reação das pessoas para ouvir algo extremamente forte, extremamente implicante que eles falaram isso daí, tá, e, então, ou seja, Jesus fez algumas afirmações fortes a seu respeito e as pessoas, alguns acharam, não, está louco esse cara aqui, mas muito também em função do contexto, porque como ele se afirmava, né, ser deus, para os judeus era blasfêmio, e nesse capítulo mesmo, por todos os judeus tentam apedrejar, exatamente, ou seja, uns achavam que ele era um blasfêmio, outros falavam, não, ele está pirando, né, assim como, às vezes, acontecem coisas muito improváveis, que se falasse, se acontecer isso, você é louco, alguém lembra da final da 7x1 do Brasil, se alguém falasse meia hora antes do jogo, qual que é o teu placar do jogar 7x1 para a Alemanha, a grande maioria de nós, você está louco, o Brasil, se a Alemanha ganhar, vai ser de 1x0, mas a gente, foi 7x1, a gente via que lá, a gente não acreditava, então foi nesse sentido que alguém falou que Jesus estaria louco, agora, uma coisa interessante é o seguinte, quando alguém fala que é alguma coisa, e claramente não é, eu e a Raquel, a Raquel vai lembrar desse episódio, a gente estava em Nova York, a gente estava andando lá, a gente estava saindo do Central Park, pegando uma daquelas avenidas que circulam, que margeiam o Central Park, e a hora que a gente caiu na rua, estava todo mudado o trânsito lá, tinha um caminhão daqueles gigantes, que pesam muitas, muitas toneladas, atravessado na rua, bloqueando o trânsito, um monte de guarda, aquelas cordas que reduziam a passagem, e na calçada que a gente estava andando, tinha um monte de guarda do tipo, anda e passa e vai embora, e a gente começou a andar, a gente andou, sei lá, uns 100, 200 metros, e no meio desse trajeto, a gente viu na rua, uma não, mas duas limusines, aquela que carrega o presidente dos Estados Unidos, eles colocam duas, para não saber em qual ele está, e a gente continuou andando, do outro lado da rua, tinha outro caminhão, bloqueando o trajeto lá, e ao longo do trajeto, tipo a hora que a gente passou na limusina, obviamente eu fiz sinal de parar, o cara falou, não, anda, 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 anda. O que estava acontecendo lá? Na época era o Barack Obama, ele estava no prédio, ali do outro lado da rua. O que eu estou querendo dizer? Se chegar um camarada aqui, e falar, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu não vi o presidente, mas eu já estive perto de um lugar onde ele estava, e existem sinais evidentes, de que o cara, o presidente dos Estados Unidos, em outra situação, a empresa onde eu trabalhei, a gente ia receber uma pessoa muito rica, um empresário importante, e ia ter uma reunião na sala de reunião, lá da empresa que a gente trabalhava aqui em Campinas. antes dele chegar, chegou uma equipe de segurança dele, falou, quero saber onde é que vai ser a reunião, a reunião vai ser aqui nessa sala, ok, aí ele olhou a sala, olhou algumas coisas lá, olhou a entrada, por onde que existem saídas desse prédio, tem saída aqui, 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 olharam o que eles tinham que olhar, ligar, pode vir, pode entrar, ou seja, dependendo de quem você diz ser, existem evidências, então, se chegar alguém lá, você está lá no seu comércio, se chegar alguém e falar, eu sou o presidente dos Estados Unidos, cara, não é o presidente dos Estados Unidos, porque, se um dia você encontrar o presidente dos Estados Unidos, vai ficar claro para você, quem é o presidente dos Estados Unidos, então, e se ele falar, cara, faça isso, porque eu tenho autoridade, então, existem evidências, de que alguém é o presidente dos Estados Unidos, ou de que alguém é alguém extremamente importante, tá, o que que Jesus fez? Jesus não apenas falou que era Deus, que era o Messias, mas, ele evidenciou, então, é nesse sentido, e é com esse propósito, que Jesus curou as pessoas, que ele demonstrou poder sobre a natureza, lembram das diversas situações? Acalmou o mar, a tempestade, transformou a água em vinho, os ensinamentos dele, como a gente viu na primeira parte, eles eram transcendentes, eles eram inéditos, tá, Jesus tinha discernimento sobre as pessoas, lembra quando, em alguns episódios, quando ele falou, a mulher, os seus pecados estão perdoados, que o cara pensou, que esse cara é um impostor, quem pode falar, olha, você está duvidando, aqui, ou seja, ele leu o pensamento das pessoas, tá, ele sabia disso, e a própria ressurreição, como a gente vai explorar daqui, a partir de, não a próxima, mas na aula seguinte, a gente vai explorar a questão da ressurreição, então, gente, Jesus não estava louco, quando ele disse ser Deus, por quê? Porque era verdade, e ele evidenciou isso daí, tá, E por falar em milagres, tá, uma das, das teorias aí, para desacreditar os milagres, é, e que, na verdade, tem várias teorias, tá, mas, uma delas aqui, é, tem a ver com o tal do efeito placebo, eu vou ler um trecho para vocês, de um livro chamado Farewell to God, que seria Despedida de Deus, alguma coisa assim, tá, do Charles Templeton, ele escreve da seguinte forma, muitas doenças, tanto naquele tempo, quanto agora, eram psicossomáticas, e podiam ser curadas, entre aspas, se a percepção da vítima fosse alterada, da mesma forma, como hoje fazemos, em que um médico, prescreve um placebo, a um paciente, cuja fé poderá levar, a uma cura aparente, também naquela época, a fé, em quem curava, poderia dar fim, aos sintomas adversos, a cada sucesso, a reputação, daquele que curava, crescia, e seus poderes, consequentemente, cresciam, com eficácia, tá, então essa é uma das, das hipóteses aí, que os céticos, aventam, para a questão, dos milagres, então vamos, gastar alguns minutos aqui, analisando isso daqui, tá, quando o Gary Collins, foi questionado, sobre isso, ele falou, olha, eu não vejo, tanto problema, quanto, com algumas curas, que Jesus fez, terem, serem de origem, psicosomática, e ele ter, curado dessa maneira, não deixa de ser uma cura, a única coisa, que ele fala, tá, é, agora, isso, nem de perto, explica, todas, as curas, de Jesus, por quê? Vamos lá, alguns aspectos, e de novo, aqui é uma análise técnica, de um psicólogo, olhando, essa, hipótese, tá, ele fala, algumas das coisas, que ele fala, olha, muitas vezes, a cura de uma doença, psicosomática, leva tempo, as curas de Jesus, eram instantâneas, não tem nenhum exemplo, que ele falava, e o camarada curava, ninguém fala, ele foi para casa, e não sei o que, e foi melhorando, e tal, não sei o que, tá, outra coisa, é muito comum, as pessoas, que, é, experimentam, uma cura psicológica, voltarem, a sentir os mesmos sintomas, algum tempo depois, tá, a gente não tem, nenhum registro, de alguém, que Jesus curou, e que voltou, a ter o problema, tá, outra coisa, o fato de ser psicossomático, ou seja, uma coisa da cabeça, que se passa a pensar, e tal, e que tem um reflexo, que somatiza, certo, olha, Jesus curou pessoas, que a vida inteira, o cara nasceu cego, como é que uma cegueira, de nascimento, é psicossomática, tá, outra coisa, tem todos os milagres, dele, com relação, a natureza, questão da, da água, água em vinho, de pacificar lá, o lago, que eles chamavam de mar, ou seja, como é que, não tem nada de, é psicossomático, nisso daí, tá, aí, ele fala, bom, beleza, já que você entrou, nesse campo dos milagres, tem uma outra hipótese, aqui, tá, que seria de hipnose, tá, então, vamos lá, já que você falou da transformação da água em vinho, e aí, alguns céticos até falam, não, tem o camarada que é um mestre de hipnotismo, muitas vezes, ele chama uma pessoa no palco lá, dá um copo de água para a pessoa, ele faz alguma hipnose lá com a pessoa, a pessoa entra em transe e tal, ele dá um copo de água para a pessoa, a pessoa bebe aquilo lá e fala que é vinho, e a pessoa até fica como se tivesse inebriada, né, os efeitos do vinho, por quê? E ele está tomando água, então, ele está falando, olha, pode muito bem ter acontecido isso, Jesus era um mestre da hipnose, e aí, um outro cético chamado Ian Wilson, algumas das justificativas que ele dá para alguns dos milagres, ele falou, olha, a hipnose explica muito bem alguns aspectos supostamente sobrenaturais da vida de Jesus, os exorcismos, a transfiguração, os três seguidores lá que viram a face dele reluzir, as roupas brilhantes, até as curas, então, o Wilson, ele cita até um caso contemporâneo de um jovem de 16 anos que tinha problemas na pele, dermatológicos, que por sugestão hipnótica, esse camarada melhorou, tá? E ele fala, por exemplo, Lázaro, na verdade, Lázaro, ele talvez não tivesse morto, ele estava num transe semelhante à morte, induzido pela hipnose, tá? A ressurreição é a mesma coisa, quando falam que os discípulos viram Jesus ressurreto, na verdade, Jesus, Jesus morreu, mas antes de morrer, programou os caras, para depois de um determinado tempo, hipnoticamente, virem Jesus. Enfim, e aí, quando o Gary Collins, o cara, ele comenta, ele fala, cara, esse pessoal tem muito mais fé na hipnose do que eu, com 40 anos de prática, de psicologia aqui, de clínica, cara. Se ele fosse tão bom assim, ele tinha hipnotizado pilatos, no cinema. Mas aí tem um problema, né? Por quê? A outra coisa que ele falou, foi por isso que ele, até fazer um link que você falou, por isso que ele não, tem um trecho que fala que ele não fez milagres na terra natal dele, por quê? Um dos, acho que das premissas, para hipnotizar alguém, é ser alguém que é sugestionável, não é sugestionável, né? Então, se o camarada é cético com relação à hipnose, parece que não funciona. E eu estava lendo aqui, pelo que eu entendi, um cara que, esse negócio, o cara chama alguém no palco, para, o cara é experto, então, ele está vendo as pessoas, ele está falando, ele já saca, pelo jeitão das pessoas, pela expressão, quem está indo mais no discurso dele, e aqui, ah, vem você aqui, porque o cara que está fazendo o cara de, duvido, ele nem chama, e aí a hipnose parece que funciona melhor com quem é sugestionável, então, não daria para hipnotizar um cético, entendeu? Por exemplo, um Pilatos da vida. Enfim, essa é uma das hipóteses. Aí o Gary Wilson, ele falou, olha, cara, tem muito furo nisso daí, hipnose não é esse negócio mandrake que estão falando, ele falou, primeira coisa, hipnotizar uma grande multidão, e aí, entre esse ponto, nem todo mundo é suscetível à hipnose, e ele fala essa questão que o camarada escolhe algumas pessoas, por exemplo, multiplicação dos pães, 5 mil pessoas, não tem como hipnotizar 5 mil pessoas, isso não existe, hipnose não funciona em cético, olha só, Saulo de Tarso, Tomé, lembra que Tomé falou, não, se eu não botar o dedo na mão, Tomé era um cara que provavelmente nunca seria hipnotizado, Tiago, irmão de Jesus, está descrito, os irmãos não acreditavam, por que os irmãos passaram a acreditar? Certamente não foi hipnose, o lance de encontrar Jesus depois da ressurreição, os caras estavam hipnotizados, e o túmulo vazio? A transformação da água em vinho, aí você olha lá, que ele supostamente hipnotizou todo mundo, ele não fala com ninguém, não teve o lance de deixar as pessoas em transe, ele fala, vai lá, bota água, ninguém passou por algum processo que poderia estar hipnotizado, que o Ian Wilson cita o caso do jovem de 16 anos, que teve lá a pele restaurada por sugestão hipnótica, outras partes do corpo do garoto lá não resolveu o problema, resolveu em algumas, levou dias para resolver o problema dele, enfim, você olha os evangelhos, os relatos, e tem muito relato da interação de Jesus com as pessoas, não existe nenhuma indicação de alguma coisa, porque tem um processo para hipnotizar a pessoa, ou seja, não tem nenhuma indicação, ou seja, como disse o Gary, essa foi a frase do Gary Collins aqui, realmente é surpreendente ver como as pessoas aceitam qualquer coisa que tente desacreditar os milagres de Jesus, e é um pouco disso, a gente vai falar mais sobre isso no lance da ressurreição, mas é para ser alguma coisa espantosa, se Jesus é quem ele diz ser, é para ser alguma coisa espantosa, é complicado você querer ficar achando razão natural em alguma coisa, e concluindo aqui o curso, a aula de hoje, vamos ler esse texto aqui do Philip Schaff, esse é um camarada já do século XIX, ele é um teólogo e um historiador da igreja, que nasceu na Suíça e foi radicado lá nos Estados Unidos, e ele tem essa obra aí, The Person of Christ, a pessoa de Cristo, e esse é um comentário dele, falando sobre essa questão de Jesus, da divindade de Jesus, e do que falam dele, das hipóteses que há vento, olha, será que uma mente como essa, límpida como o céu, estimulante como o ar da montanha, afiada e penetrante como uma espada, plenamente saudável e cheia de vigor, sempre disposta e sempre com domínio de si, será que esse camarada é capaz de enganar de modo radical e tão sério a respeito de seu próprio caráter em missão? Que ideia mais ridícula! E é um pouco disso, achar que Jesus tinha alguma dúvida sobre quem ele era, sobre ele ser divino, sobre ele ser o Messias, ou achar que ele estava louco, ou achar que ele era um mestre hipnotizador, a gente para para analisar aqui com algum critério isso daí, mas no fundo, no fundo, não passa de algo que é ridículo. Existe, obviamente, sem fé é impossível agradar a Deus, e de fato a gente está acreditando em coisas sobrenaturais, mas a gente está acreditando em coisas sobrenaturais, como, lembra do Evangelho João, porque eu estou escrevendo essas coisas para que vocês acreditem, porque de fato o que aconteceu foi sobrenatural. Tá bom? Dúvidas? Comentários? Alguém já teve experiência com hipnose aqui? Já teve? Exato como o que você falou, sou dentista, ele falou dentro de uma, fazer algum congresso, e sou o Adra, ele não meu, falou isso, eu sou hipnólogo, eu vou fazer, ele fez todo, ele prepara o público, mas ele já fala, tem pessoas que não vão entrar em hipnose, daí ele coloca, mas entra, tem o que ficar. Tem, então, a gente não está negando a hipnose, a gente não está negando o efeito placebo, né, cara? O papel do hipnólogo para fazer alguma coisa que seja útil, mas não que, depois dessas provas, ele vai falar, a cena, essa cena, se produzir, dar, ou hipnotizar para beber a água, nada disso. Faz sentido. Oi? Vai ter que contar, vai ter que contar para você comigo, quando eu tinha mentiras. Ou seja, faz mais de 10 anos, isso? Esse é 4. Esse é 5. 5. Bom, vamos lá. Eu não sei se ele vinha, porque meu tio era, era o, o médium, e o amigo dele. Aí eu fui pro Jorge, sabe, a prima, a filha dele, Dani, você tem que ir, que você vai ver que pegar, o meu pai está lá, ele está te esperando, vamos lá. Foi, eu morrendo de medo, se te 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 te, eu mal ir na igreja, católico do meu pai, mas não se te te te, lá no paraíso, morava lá, se te te, vamos lá. muito branco, muito escuro, meio tira, os tios, como diz o nome, e um monte de jovens, assim, ao redor, ele começou a falar, dá para o meu tio, o amigo dele, o Mané, o jovem do meu, o senhor falou, umas coisas lá, e entrou em trânsito, transe, é transe. Cara, eu vi os jovens, que eram que nem eu, comecei a cair no chão, a minha briga, que namorava o Márcio, que era o tamanho dele, o Márcio, era magrinha, que nem a Marcela, o cara cai, disse que o Marcelo, aí não aconteceu nada, e a minha briga saiu do trânsito, e eu falei, eu vou cair aqui também, eu não vou cair, vai passar a mim, não, eu não sei, eu nem conheço você hoje, aí depois, me levantou só, que assim, e a Beira, minha briga, não gostou? Eu ia falar, passou um constrangimento, mas parece que foi outro, nunca mais eu fiz um negócio desse, a minha mãe também, está vendo o que você fez, você não frequenta a casa, você não confuma eu, Deus me livre. Então gente, a própria Bíblia fala, por que existe uma proibição, contra consultar os espíritos, ninguém está negando, que existem, coisas sobrenaturais, que não são de Deus, então existem essas coisas, existe efeito placebo, existe hipnose, mas, achar que isso, é a explicação razoável, a explicação mais razoável, que tem, é aquela que a gente tem aqui, ouvido nessa igreja, há décadas, há 40 anos, é isso daqui, cara, a Bíblia é verdade, o relato que a gente tem aqui, é verdade, Jesus era o Messias, Jesus era divino, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, é impressionante, é impressionante, é impossível, não, é sobrenatural, é divino.